Um suplemento pra cada sintoma. Então vamos falar aí um suplemento pra cada sintoma que você sente. Então se você tem perda de memória, quer melhorar o foco, a concentração, o suplemento certo pra você é o magnésio, o eletreonato. Se você quer melhorar a sua imunidade, vive aí com maite, rinite, sinusite, bronquite, candidíase, todas as infecções e inflamações, significa que a sua imunidade está baixa e você precisa melhorar a imunidade. O suplemento certo pra você é a vitamina D. Se você tá aí também com cansaço, falta de energia, falta de disposição, quer melhorar a sua energia, o suplemento certo pra você é a vitamina B12 e o complexo B que vai te dar energia, disposição e participa de todos os complexos, todas as reações enzimáticas do organismo e vai te dar aquele up de energia e disposição. Se você quer ficar também com a pele, cabelo, unhas bonitas, resistentes, ficar com a articulação boa, o melhor suplemento é o colágeno, que é o colágeno PEC que a gente tem aqui na clínica pra aplicação endovenosa que deixa a sua pele, cabelo e unhas bonitas, principalmente quando associado com o tratamento de estímulo de colágeno, de banco de colágeno, de bioestimulador de colágeno. Se você quer saber mais sobre esses suplementos e também sobre os nossos PECs de vitaminas endovenosos que tem uma ação muito mais rápida, cerca de 100 vezes mais rápida, de 25 a 45 minutos depois da aplicação, escreve aqui nos comentários, eu quero que a nossa equipe entrará em contato com você.